Música O Tribunal Regional Eleitoral do Acre recebeu mais de 2 mil pedidos de registro de candidatura em todo o estado e a partir da semana que vem inicia o julgamento dos pedidos de impugnação. Terminou no dia 15, última segunda-feira, o prazo para registro de candidaturas para as eleições de 2016. De acordo com dados do último processamento do Tribunal Regional Eleitoral, foram recebidos 2.260 pedidos de registro de candidatura. Em Rio Branco, quase 300 pessoas disputam as 17 cadeiras disponíveis na Câmara de Vereadores. Santa Rosa do Purus é o município com o menor número de candidatos a vereador, com apenas 43. O número de vereadores de uma cidade está relacionado com a quantidade de habitantes, mas o número exato de vagas disponíveis é definido pela lei orgânica de cada município. Segundo o presidente do TRE, desembargador Roberto Barros, agora o tribunal analisa os registros para, em seguida, iniciar o julgamento de pedidos de impugnação. Agora nós estamos numa fase de analisar esses registros, em alguns casos pedir para que os candidatos, partidos e coligações regularizem eventuais irregularidades que são sanáveis e depois nós vamos abrir os prazos para eventuais impugnações. A fase de impugnação é uma das mais aguardadas pelos partidos. Nela são separados os candidatos ficha limpa e ficha suja. As coligações de seus candidatos precisam ficar atentos às novas normas, por exemplo, da propaganda eleitoral que já está liberada. Antes era autorizado envelopar um carro quase que completamente, agora não. A regra é semelhante para outros materiais publicitários. É muito importante que os candidatos, partidos e coligações fiquem atentos para isso, para que não sejam representados e eventualmente punidos por não observarem a legislação. Outra mudança que o eleitor vai perceber em relação à propaganda eleitoral é no tempo que os candidatos vão ter no rádio e na televisão. Antes eram 60 minutos diários e participavam candidatos a prefeito e vereadores. Agora serão 20 minutos diários, apenas com candidatos a prefeito. Vereadores vão participar apenas nas inserções, ou seja, no intervalo das programações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto